O Matheus Naouz foi um partido de B O Matheus Naouz entrou Ele foi 5 gols A primeira partida a 1x para a senhora É o batista da Boa Ele é o batista da Boa Aí o Matheus Naouz O ativista da Boa já fez 5 gols Da primeira partida a início É o bispo menos Vai tomar a bola Vai fazer a bola do time do Baciano Vai fazer a eleição Vai para a primeira partida A falta, o juiz acaba da porrada e o círculo carota só vai ser o corpo dele. Tem mais luz, o juiz não vai bater, a bola é tanta luz. Arro, arro, arro. É só no pinto, o juiz não está bem lá. E aí, o juiz não vai bater, trava a bola. E aí, o juiz não vai bater, trava a bola. E aí, o juiz não vai bater, trava a bola aqui. Porque esse garoto é o juiz do juiz. É o banheiro, é o juiz não vai acontecer. Aí, o banheiro, ele pega o banheiro, olha lá, com a camisa dele. A gente vai para o presidente, brasileiro, trabalha em bola, brasileiro, todo mundo, é uma gira, uma vez para fora, toda por você e toda a emoção a cada dia. A gente vai para o Jornal do Brasil, vamos para o Jornal do Brasil! Eles vão trabalhar com o melhor, vai para o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil. E o time do Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil, é o meu pai que é na seleção brasileira. A gente vai para o Pampão, olha lá tipo você, Jornal do Brasil, esse é o Jornal do Brasil, Correios, e para o Jornal do Jornal do Brasil, eles vão trabalhar com ele, todo mundo, o Jornal do Brasil, trabalha lá com o Matheus, tenta pegar a bola, o jogo é se sentado, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil, chega a uma momentinha de tudo. E o jogo está pegado, o Jornal do Brasil, a gente vai fazer a bola! Assim, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil actsнем no Brasil... A gente está aqui. A gente está aqui. O que eu queria chamar o nome dele? Que eles eram feijão de Guayama E nada do céu Quando ele era muito feijão Mas vocês começam a ver com a minha cabeça E eu odeio O que que eu odeio? Eu vou ler É um rapaz Alô Academic É gol É gol É o segundo É gol Vai lá no segundo E o time de Celso Que a situação brasileira faz 2 a 0 Valeu o partido O Robo Barangas, de 1, 2 a 1, no jogo que não vai aparecer aqui o PSC até faça, volta a ficar com o lado dono, 3 a 1 com o candidato da seleção brasileira, GPC é o companheiro de jogo, para o que você tem no chãozinho, está com o momento que eu estou com o barco, meu amigo, é o meu ex, o alcance da festa com o rio, o alcançal, quer fazer essa mulher, opa, 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 a alcançal, o alcançal, os dois, o empolgo indication dos dois, vai ser o peixe, vai ser o peixe, vai ser o peixe, vai ser o ponto, vai ser o peixe, os dois lados acertam o arco, digamos aí, por você sabe o que eu estou com o olhar, O que é isso? O que é isso? É isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? Uou. Uou, e o que é isso? É o que é isso? 3 a 1,5 para o Calambas. 3 a 1,5 para o Calambas. Aqui é uma primeira linha, que foi passada agora para nós, que se o time do Camila se assinar, o verde está fora da nossa partida, ou seja, a coisa pareja. Então, a posição que dá, eu consegui, é isso mesmo, vai ter que ir para o advogado Fluminense para tentar recorrer, o advogado Fluminense sossega, que eu vou se sentando. O que é isso? 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 E a gente está no meio do meu lado. Agora Martina, é títio de pé do goleiro. É o ex-capadão, vai ter pragar o dia de venda. É nós. Eu vou contar aqui pra vocês o João. O que ele achou do jogo? Esse jogo aí, onde o time sem nome do Brasil vai vencer o Canumas. Vai vencer o Canumas aí. Quem sabe essa partida do senhor quer? Vai se participar. Vai se participar. E eu acho que... É isso aí. Muito obrigado. É um simples negócio de circulação. É só uma vez uma aula pra vocês. O senhor tem todos que estão ligados. Ou seja, o jogo segue. Aí jogou como... O Pedro. Ele passou o jogo. Acabou aqui com a gente. O senhor da Lula. Vou perguntar pra ele. Seu jogo do Canumas. E o jogo anterior que vai cadernos. Onde você tem seu irmão. Que tá lá dentro do meu calcinho. E ele se responde certo. Você tá. E seu irmão de jogo do jogo do Canumas. Valeu pra nós. A gente sabe que tem o que se tivesse direito. E aí quando eu estiver direito. E aí quem sabe né. Tem que passar o banco na camiseta. É uma realidade na mesa também. É isso aí ó. Eles são no mesmo estilo. São os reis e os senhores. O jogo tá de banco. Cês tá gostando? Tá gostando. Ele muda. Ele agarrando. Não faz. Senhores. Eu nem tô fertilizer. Eu não sei. Não faz. Eu nem tô dizer. Pôo de voodê. Aí em O presidente do BNB é um grande grande grande, o presidente do BNB, o presidente do BNB está aqui no banco, e está sentando bem na cabeça do Alves. Você está lá, vamos sentar, Alves. Aí o presidente do BNB, a aluna que desceu hoje, aqui para a presidência da gente. A UBNB hoje tem que pegar ele, com a presidência da gente. O presidente do BNB é um ganador de sobra, que não é pai, que não é o nosso de barriga. É gol! Essa é a presidência do nosso vídeo. A presidência do nosso gol. A presidência do nosso gol. A presidência do BNB, a presidência do BNB, nós temos, a galera do BNB, a pessoa vai ser apresentada por causa da posição dos jogos. E o teu do BNB é o acumação! Fui se invita! Esse dia de foguete é marcados! Qual é o placar do jogo? 3 para o Brasil Senhor, doce para o Carucas O camarote está fechado Se não tiver ingresso, o presidente não é do camarote O camarote é do meu grupo para fechar Se tiver ingresso O camarote é do camarote Aqui no camarote É isso aí, meu amigo Você patrocinou o povo de Batuê Nós vamos brigar na área O senhor de lá é lateral E a bruxa está solta, meu amigo A bruxa está solta Acabou de passar aqui que o meu filho é larga para ver as botas O assessor dele que eu irei fazer Eu vou pegar as botas para o ser de ano A segunda pergunta é o senhor Para dar as botas para o ser de ano Eu vou pegar as botas para o ser de ano Eu vou pegar as botas para o ser de ano Meu primeiro Eu vou pegar as botas para o êxito É isso aí, você tá no jogo Vem de Gabriela Gabriela Caetano, amigo No sistema do Malta Aproveite que o cachorro pinho dela O profundo também deve aceitar E o jogo fica Abadindo Ele vai no vinho E vai me jogar no voo Abadindo, trabalhou Arrasou de mundo Eu tô até de longe Porque o longe não vai Não tem condições A gente vai no contrário O gente vai jogar na linha Abadindo o voo É isso aí, meu amor É grande Então, essa é Vem pra perceber que agora Que tá preso a dois O time de terreno O time de terreno O que foi fazer Pra dar batida pra fã Ele tá falando ali Que eu vou apagada Os juiz homens vão decidir O que foi lá Que eu consigo apagada Esse jogador vai dar O jogo segue O que foi que ele marcou ele? Pessoal, o Ronaldo marcou em fora O Ronaldo, eu falei O que ele não vai agarrar Ele joga por fim O que ele fez um E aí E aí E aí E aí Acontece isso ai Mas chefe seu Botafogo A gente ta usando a linha Tentou lançamento 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos Gabriel 2 minutos O Jefferson Medina da nação Proença e o sindal pede bola Taipa 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 Antes da Sérgio Cristiú, essa foi onde? Ai meu Deus! Fã na frente do governo da Péria, esse jogo, a luta da manhã do Jornal da Péria. o 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